Cristiano José da Silva tem 22 anos, ele mora no bairro São João da Escócia, aqui na cidade de Caruaru. Está aqui na segunda delegacia do bairro do Salgado, acusado de ter furtado uma bicicleta. E ele fica rindo, rapaz. Olha aí, Alisson. Fica rindo, como é que sou eu? Não me diga uma coisa. Você tá aqui preso, rapaz. E como é essa rir? Eu tô preso porque não deve não, meu amigo. Não deve não? Não deve não. Quem não deve no treme, eu não devo não. Quem não deve? No treme. Quem não deve? Na mão. Quem não deve? Eu tô chegando aqui, é o macho da minha irmã, sabe? Sim. Ah, quem tá acusando você de ter um macho da minha irmã? O macho da tua irmã? É. Tá me acusando. Trazem corrubei a bicicleta dele. Quando eu cheguei em carro, tava o portão aberto. Eu digo, ela dizia assim, não, é quando minha irmã chega, ele vê isso quando ela chega, sabe? Ela vê, ela dizia, chega o militar. Minha irmã. Tu irmã, toma o ué? Não, não. Toma o ué? Morre, só. Quando ela chega, ela vê isso quando ela deixa o portão aberto, sabe? Eu tava conseguindo pegar, quando eu chegava assim, o portão aberto. Eu digo, tá bom, aí eu vou, ele tá aí e fecha. Aí ele chegou, acho que ela chegou, ontem foi até ontem, que eu nem sei. Porque quando eu cheguei em carro, miserável dizer coisa comigo. Ah, eu não sei não, por quê? Fica aqui. Para de rir, portão. Para de rir aí, rapaz. Mas vamos continuar, tá bem descontraído aqui. É, mas tudo bem. Sim. Aí ele ficou arretado com você. Pois é que eu roubei a bicicleta dele. Isso é só alguma coisa pra ele tá te prejudicando. Não, não. Eu nunca fiz nada com o mal de ele. Ele tá me julgando na cor da bicicleta. Eu não roubei a bicicleta dele, não. Você já foi preso alguma vez? Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui agora porque ele tá me julgando, sabe? Porque eu roubei a bicicleta dele. Eu não fui não. Quando eu souber a verdade, depois vai nos meus pés. Eu não quero nada com ele, mais não. Você não deve, né? Não, não devo. Quem não deve? Não treme. Quem não deve? Não deve. Eu vou ter meu cara... De novo, de novo. Quem não deve? Caralho. Quem não deve? Caralho, quem não deve? Eu não quero. Quem não deve? Eu não falo que eu deve, pô. De novo, vai. Deixa eu falar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Deixa eu falar. Vai, 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 vai. Eu vou sair lá atrás do morro do meu patrão, sabe? Diga aí. Fala aqui. Quem não deve? Vai. Pode ser. Você tá aí com o tempo, eu também. Quem não deve? Não treme. E eu não devo. Eu tenho meu coração limpo porque eu não devo a ninguém. Sou a Deus, mais ninguém. Muito bem. Faça feito ele. Ele tá sendo acusado. Quem não deve? Não treme. Não treme. Não treme. É com você. Ele parou de ir e não, tá ligado?